Porque o UPD representa a esquerda da ordem, do status quo, e a UPSDB representa a direita da ordem. Então é esta a diferença. Quando a gente examina os dados de gasto público, por exemplo, você vai ver o seguinte, as diferenças são quase imperceptíveis. Tem um aspecto de diferença qualitativa. É na política de assistência social. Eu não tenho o dado na cabeça, mas eu tenho a relação. O PT gastou 38 vezes mais com Bolsa Família do que o PSDB. Uma sabedoria do Lula, que é esperto e fez muito... Deve ter matado o Fernando Henrique de raiva. Acho que o Fernando Henrique fica na sala com o meu subúrguo e fica pensando... Porque é evidente que isso deu um poder para o governo, e para o Lula em particular, monumental. Nos outros aspectos, se o IPEA não estiver errando a conta, os dados são quase iguais. Você diz, poxa, mas parece que no PT é melhor. Porque a economia cresceu. Em termos relativos, que é a ótica que você deve ter para poder julgar a prioridade, a prioridade é praticamente a mesma. Agora, é claro, se cai a taxa de juros, porque tem uma hecatombe internacional, isto dá a falta fiscal. O governo consegue, agora, aqui, mais para o fim, ter alguma margem de gasto público. Tem umas mudanças, mas são mudanças que são muito mais condicionadas pela conjuntura do que por uma ação do governo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o PT é a esquerda da ordem, o PSDB é a direita. Mas este intervalo, inclusive, tem se estreitado. A Dilma, hoje, está muito mais próxima do Serra do que do Lula, de ontem. E o Serra está mais à direita do que o Serra de ontem. Então, todo parâmetro está indo para a direita. A olho, né? Aliás, você é a olho nu, todo mundo percebe isso com clareza. Então, tem sim. Tem também para a classe operária. Grande. Aí a diferença é qualitativa. Porque, como é que você neutraliza o povo? Se neutraliza o povo, ou porque se esmaga o povo, o PSDB, ou porque se coota o povo, o PT. Mas, essa é a tradição. O que importa é impedir a emergência do povo, impedir os conflitos, como forma legítima de conquista de direitos. Eu posso impedir na paulada ou posso impedir na cooptação. O método do PT é a cooptação. A cooptação das organizações, a cooptação das lideranças. O método do PSDB é mais tosco, mais bruto. Vai ser necessário em momentos de brutalidade. Em momentos de crescimento, não precisa. Este outro método é 30 vezes mais eficiente para o momento. Então, eu acho o seguinte. Existe a mão direita e a mão esquerda da UAP. O PT é a mão esquerda da UAP. Quando eu falei de superação do PT, eu estou falando de superação da teoria da revolução e da prática que daí decorre do programa democrático popular. É do petismo, não é só o PT. Tudo tem. É aquele padrão de organização de luta que nós organizamos que tem que ser superado. Por quê? Porque nós caímos numa armadilha, que é a armadilha do institucional. Isso eu não estou dizendo que nós não devemos usar o institucional. Nós só não podemos ter ilusão em relação ao que é o institucional. Porque isso vira uma armadilha que neutraliza a capacidade de luta. Então, não é um problema de se vai ser por dentro ou por fora. Isto é um processo social. Vai ter gente do PT, vai ter gente que está fora do PT. Isto, digamos, é um produto social. Então, é assim que eu vejo o problema. Em relação à possibilidade, de qualquer maneira, da questão que está implícita, ou que pode estar sugerida, no que você perguntou, que é da regeneração do PT, o futuro a Deus pertence, a história é aberta, mas eu, sinceramente, acho que a tendência é exatamente a oposta. É só ver quanto custa uma eleição de deputado. E ver de onde vem. Eu escutei o líder do governo novamente, Armin Toshinaga, numa reunião dos metroviários, há um tempo atrás, num meio do Pimentalão, dizendo o seguinte, está gravada a reunião, é só quem quer pegar lá e ver. Dizendo, olha, eleição custa caro, dinheiro não cai do céu. O dilúvio, pelo menos, não vedou ninguém. Eu entendi como uma homenagem ao denúnio, principalmente porque era na semana em que o Jorge Matosso tinha falado, olha, não fui eu que fiz, eu fiz por ordem do Palocci, o problema do caseiro. Então é o seguinte, este padrão de democracia, ele é corruptor, ele exige isso. e ninguém entra nisso sem ficar com o lado preso. Então, eu não acredito na regeneração do PT. Quem eu queira que eu esteja errado. Se vai ser resolvido pelo PSOL, provável, acho que é pouco provável. Vai ser resolvido pela sociedade brasileira num processo de grande impergadura. Então, eu não vou discutir o PSOL aqui, porque acho que não é a nossa discussão aqui. É claro que como eu não voltei para o PT, nós vamos ter diferenças aqui, né? Se eu achasse tudo isso que você falou, eu voltava, eu fazia minha culpa, e voltava, opa, me enganei, porque eu não tenho problema nenhum me enganar. O problema todo aqui é a questão que o nosso companheiro ali colocou. se o PT mudou a ordem, o PT esquerdo da ordem, por dentro ele vai empurrando a ordem. Interessante a tua pergunta. E é isso que está por trás também do que você está falando. Mas, primeiro, vou voltar um pouquinho na discussão PT-PSDB. Se você pegar os dados, e eu tive que fazer isso na campanha, e comparar os dois, em tudo, salário mínimo, que já vinha recuperando, aumenta o ritmo de recuperação, um pouquinho, acumula, distribuição de renda, não essa distribuição da massa salarial, mas a distribuição funcional da renda, lucro salário. Se a gente for pegar, eu vou fazer uma média, um cálculo meu. É o seguinte, as coisas pioravam de maneira bastante inclinada no Fernando Henrique. De maneira até assustadoramente inclinada. No governo Lula, as coisas pioram de maneira mais horizontal. isso é a regra geral para todos os aspectos. Em alguns, o Lula até melhoram um pouquinho, em outros até pioram um pouquinho mais. Por exemplo, o meio ambiente foi mal, foi bem mal. mas não é por culpa dele, não é o governo. São processos estruturais que vão ganhando força e que vão impondo determinados padrões. Então, é claro que o agrobusiness hoje está muito mais forte do que no começo do governo Fernando Henrique, porque ele vai se fortalecendo. E, portanto, é óbvio que a devastação é muito maior. as pessoas dizem ah, mas está melhorando. Vocês viram quando vem os dados? Está melhorando. Quando eles dizem que está melhorando, eles dizem o seguinte, piora a uma taxa menor e, portanto, melhora. É o que eu falei da curva. A curva, simplesmente, ela fica menos, ela é muito inclinada, vai desinclinando. Continua a piorar. Então, essa é a avaliação que eu tenho dos dois governos. Agora, claro que se é para piorar, eu prefiro piorar mais devagar do que me acelerar. Se o Lula está levando o parâmetro da ordem para a esquerda, eu disse o seguinte, que o Lula é a esquerda do parâmetro da ordem. Mas quem determina esta amplitude não é quem está dentro da ordem. Um país em reversão neocolonial é um país que perdeu o controle do seu destino. Aliás, isso está claríssimo. A presidente vai lá para a Alemanha numa coragem danada e talvez no melhor arrobo retórico que eu vi a Dilma fazendo, ela falou bolha, bolha, bolha. foi a melhor retórica e foi boa retórica e ela tem razão. Dá dinheiro para o banco, aquele dinheiro vira bolha. Só que a minha filha, a Joana, quantos anos? Deve ser craque de furar bolha. Fura bolha para você trabalhar com furar bolha. É facílimo furar bolha. Qualquer criança fura bolha. Se a presidente tem medo de bolha, é porque o Estado brasileiro não tem força nem para furar bolha. Claro que é uma imagem, mas é uma imagem bem forte, porque é facílimo furar bolha. É só dizer o seguinte, não entra. Só que o Estado brasileiro não tem força para fazer isso. E são estes processos, o avanço do agronegócio, o avanço da devastação, o avanço da pirataria, o avanço do capital internacional, que vai jogando a ordem para a direita. Ou vocês acham que esta última campanha da Dilma foi uma campanha que pôs o debate mais à esquerda ou mais à direita? Eu, ao contrário, tenho uma visão bem diferente da sua. Eu acho que em poucos momentos históricos o Brasil viveu um período tão conservador. A campanha última foi a campanha da naturalização da desigualdade. A nossa candidatura representava, não só a nossa, mas as outras não tiveram nesta democracia espetacular nem direito a falar. e a nossa só teve porque a gente foi na justiça e garantiu. E foi um escândalo porque um velho de 80 anos de um partido minúsculo dizia tem desigualdade no Brasil. Porque a burguesia não queria escutar isso e armou o circo para não ter isso. Porque nós estamos vivendo o momento mais conservador da história do Brasil desde a abolição. Não em termos absolutos, porque logo depois da abolição tinha muito mais racismo do que tem hoje. Tinha muito mais elitismo do que tem hoje. mas tinha a ideia que as coisas vão melhorar. E hoje você naturaliza. O máximo que se tem é fazer este Bolsa Família. 0,38% do PIB. Ridículo. 38 vezes mais que o Fernando Henrique. Tudo bem. O Fernando Henrique é pouco. Mas é isto que é o problema. então a ordem vem para a direita. A Dilma não é a esquerda do Luan. A Dilma é o governo dos negócios mais vendido, mais fraco, mais corrupto. Ele é inteirinho amarrado nos negócios. Então eu não tenho essa visão otimista sua. Adoraria que eu estivesse errado e que você esteja certo. não acredito nessa coisa de desenvolvimento regional. Se o presidente da república não consegue furar bolha, será que o prefeito consegue fazer desenvolvimento regional? O que é desenvolvimento? É o controle das mudanças. Tem menor controle das mudanças. O máximo que o prefeito consegue fazer é o seguinte, você vem aqui não paga IPTU, não paga água, não paga imposto, não paga nada, suja tudo e dê dois empregos. É isso aí que é o desenvolvimento regional. Então, eu não acredito nisso tudo, se você tiver razão, daqui a 20 anos eu faço minha culpa e venha aqui carregar mala ajudando os petistas nas coisas mais ou menos. Mas eu não acredito nada disso que você falou. bom, e acho também que não tem mais espaço de cidadania. Acho que tem muito menos espaço da cidadania. E, se alguém tiver dúvida, se tem ou não espaço da cidadania, pergunta para os estudantes da Unicamp, que é o maior espaço de cidadania do país. Mas não é só a Unicamp, porque se fosse só a Unicamp, isso seria um problema de um reitor meio neurótico, meio complicado, não é isso. Unicamp é idêntico. A criminalização das lutas estudantis, sindicais, sociais, ela não é um processo só da USP, é grave ter chegado da USP. Então, eu não acho isso, acho que nós estamos vivendo uma ordem extraordinariamente conservadora, que naturalizou a desigualdade, que fecha os espaços para a contestação, e, portanto, a esquerda da ordem é cada vez mais à direita. Oi... Oi... é... oi... oi... oi...